Gaston Bachelá, Experiência do Espaço na Física Contemporânea, Contraponto, Editora, edição 2010, capítulo 5, O Papel dos Espaços Abstratos na Física Contemporânea, páginas 71 a 88. Agora que já vimos, quando estudamos o papel dos operadores matemáticos em primeiro meio totalmente matemático, de ligar as informações e as formas, as funções e as grandezas, as realidades matemáticas e as probabilidades físicas, talvez estejamos preparados para entender a importância e a extrema complexidade filosófica da tarefa que se impõe ao pensamento científico contemporâneo. A nosso ver, essa tarefa é a adequação das verdades racionais e das verdades empíricas à conciliação e à síntese do a priori com o a posteriori. O que nos parece mais notável é que essa síntese metafísica seja tentada em um domínio tão nítido, tão sólido quanto os domínios geométricos. Ao seguir, o matemático em um terreno circunscrito com tanta nitidez, o filósofo deveria esperar esclarecimentos sobre os enigmas que o preocupam. Mas, para isso, ele precisaria questionar suas intuições mais prezadas e perceber que os tipos espaciais novos em uso na ciência são complexos espirituais e experimentais muito elaborados, sem ligação com o quadro ou com os quadros primeiros de um conhecimento ingênuo. Naturalmente, em tais generalizações, o espaço comum continua sendo o lugar de nossas imagens. Para manter sua clareza, a intuição culta volta de vez em quando para a intuição ingênua como para seu núcleo. Vê-se, então, quanto esses retornos mais ou menos frequentes, mais ou menos metódicos a uma intuição que se julga fundamental, fornecem argumentos aos adeptos do conceito tão linguístico, tão expressivo da matemática. A geometria usual seria uma espécie de reserva para as raízes da linguagem matemática. Mas, mais um passo, e essa geometria vai surgir como linguagem fundamental do racionalismo filosófico, assim que se colocou como Kantian, ou Kantismo, a informação geométrica no mesmo plano que a intuição a priori. De fato, a independência das intuições nos diversos domínios da matemática é bem maior do que supõe os nacionalistas tradicionais. Pouco a pouco, a intuição ao estrata se libera das formas primeiras. Percebemos isso melhor no fim deste capítulo. Há, aliás, de generalizações menos elementares. Variações dialéticas que se opõem a diversos postulados da geometria euclidiana deram origem a novas geometrias que também se revelam bases de generalizações importantes. Para serem estabelecidas, as bases não euclidianas exigiam, sem dúvida, uma flexibilidade da intuição ou até uma contradição flagrante com a intuição usual. Nenhuma imagem conhecida pode oferecer uma representação das duas paralelas que a geometria de Labotchevski leva por um ponto, a uma reta. Era preciso considerar superfícies bem complicadas para encontrar na geometria euclidiana seres matemáticos equivalentes aos seres labotchevskianos. Mas, ainda aí, os nominalistas triunfavam com facilidade. De fato, uma vez que, ou uma vez as equivalências estabelecidas, parecia que havia sido criada uma nova linguagem e que o matemático genial, injurioso paradoxo, era um mero poliglota. As transformações matemáticas cuja arte é tão difícil eram apenas, no dizer dos nominalistas, as traduções feitas com a ajuda de dicionários. Mesmo assim, essas linguagens criadas artificialmente passavam por uma força de expansão, apenas meio século depois de Riemann. Com Einstein, o verbo riemiliano revelava aos homens a relatividade. A geometria, na qual se expunha a relatividade geral, era uma geometria riemiliana, em quatro dimensões. Ainda aí, as figuras que é possível desenhar sobre uma esfera euclidiana podem servir de imagens mais ou menos exatas para as novas noções que correspondem às relações cada vez mais abstratas que seguiam, ou que surgiram. Tornando-se tão complicadas as geometrias usadas pelas ciências físicas, o esforço era de sempre encontrar uma origem concreta, mas essa origem estava diante, ou distante, e o pensamento científico dela se afastou insensivelmente. Até a relatividade, a física matemática parecia evoluir em sentido único, do concreto para o abstrato, da descrição para a metáfora. A seguir, veremos esboçar-se um movimento inverso, mas antes de expor essa súbita concretização do abstrato, que nos parece uma característica nova da epistemologia contemporânea, indiquemos rapidamente o papel dos espaços de configuração e dos espaços que representam a extensão em fases. Uns e outros se apresentam como processos de estudos teóricos e ninguém reivindica, nem para uns, nem para outros, o direito de estar na realidade. Os espaços de configuração ganharam muita importância na mecânica ondulatória e com os trabalhos de Schrodinger. Tem como finalidade principal descrever os movimentos de um sistema de pontos nas formas do movimento de um ponto único. Trata-se, pois, de um método de generalização, como no espaço habitual de três dimensões, cada um dos pontos de um sistema exige três variáveis para ser situado em relação a um sistema de eixos reais, no sistema de n pontos vai exigir três n variáveis. Se for postulado que cada uma dessas três n variáveis corresponde a uma dimensão, é possível escolher entre duas expressões equivalentes, dizer que o sistema é representado por n pontos em um espaço de três dimensões, ou dizer que o sistema inteiro é representado por um ponto único em um espaço de três n dimensões. Essas simples transformações facilitam muitíssimo o desenvolvimento e a clareza dos cálculos. Chega-se, assim, a estudar a propagação de uma onda de probabilidade nesse espaço de configuração de três n dimensões. Convém dizer que nessa direção deixa-se deliberadamente o concreto e faz-se necessário, ao fim do cálculo, traduzir em fórmula ou em forma clara e realista os resultados matemáticos. Os espaços onde se estuda a extensão em fases de um fenômeno mecânico ou físico são talvez ainda mais artificiais, no sentido em que as dimensões são, por assim dizer, francamente heterogêneas. Consideremos o caso mais simples para estudar o movimento de um ponto material, móvel sobre uma reta. Convenciona-se representar um em um mesmo gráfico e em um mesmo plano euclidiano e concomitantemente a variável de posição e o momento conjugado ou, de modo mais simples, o lugar e a velocidade. É impossível declarar com mais clareza o caráter puramente representativo do procedimento. Mas, convém anotar ou notar com que facilidade seres tão heterogêneos como o momento e a posição se deixam, de certa forma, homogeneizados. Caberia aí um estudo interessante. Nessa via, encontra-se as pertinentes observações desenvolvidas por Paul Renaud em diversos artigos. Nota da tradução, Paul Renaud, Estrutura de la Pense et Definitions Experimentales, Paris, Hermann, 1934. Sob as definições experimentais, Apude Logique et Experiences, Paris, Hermann, 1936. Vê-se que a célula de localização que estudamos, detidamente nos capítulos anteriores, é um caso particular da célula de conhecimento necessária para levar em conta a flutuação do conhecimento exato em torno de um valor absoluto puramente ideal e, estritamente falando, irreal. Ao considerar o caráter vago do conhecimento experimental como um caráter fundamental do conhecimento do real, chega-se, como afirma com pertinência Paul Renaud, a acoplar teoria e experiência com mais força, retirando o absoluto das definições dos seres físicos, aproximando-os mais da experiência e das convergências que tornam suas definições interessantes. De maneira geral, deve-se conceber toda a indeterminação como um espaço. Por isso, as diversas determinações, ou indeterminações, melhor dizendo, relativas às quantidades diferentes, têm de ser coordenadas em células de conhecimento, que só elas permitem aglomerar corretamente o conjunto dos indisserníveis que interferem em uma medida. Há nisso toda uma filosofia da aproximação que já estudamos em um antigo ensaio, o qual merece uma nova versão para aproveitar as contribuições da ciência quântica. Voltemos, pois, à tarefa de classificação que entrevimos e tentemos mostrar o papel dos espaços abstratos na física contemporânea. Esse papel é primordial. Já se pode prever, desde agora, que os espaços abstratos vão desempenhar, em relação à física quântica, o mesmo papel que o espaço heimiliano desempenhou em relação à relatividade geral. Ponto 3. Uma ideia filosófica importante está ligada à posição de um espaço abstrato. Essa ideia é propor o caráter intrinsecamente indeterminado do elemento espacial. Por conseguinte, é abstrair qualquer valor substancial, qualquer propriedade elementar, estritamente falando. Correlativamente, propõe-se a obrigação de aguardar as relações dos elementos entre si para falar de uma propriedade deles. Deve-se, pois, tomar como ponto de partida a ideia de um conjunto de elementos todos semelhantes ou considerados como tal. Na feliz expressão de Jean-Louis Destoche. Há um conjunto de elementos da mesma natureza, desconhecida ou voluntariamente ignorada. Frechet deu o nome de classe abstrata. Só quando numa classe abstrata se tiver atribuído um sentido à expressão elemento perto de um conjunto de elementos, é que essa classe abstrata poderá ser assimilada a um espaço. Nota da tradução. Jean-Louis Destoche, Le Rol de l'Espace Abstraction en Physique et Novel, Paris, Hermann, 1935. Página 12. Fim da citação. Naturalmente, a noção de proximidade de vizinhança ainda deixa uma grande liberdade de definição. Se a posição de um espaço abstrato é tão determinada, pode-se supor que o número dos espaços abstratos possíveis seja muito grande. Essa riqueza do pensamento abstrato pode levar a crer que esse pensamento, mera possibilidade, bem afastado das intuições materiais, sendo até necessário que se afaste e desconfie das intuições materiais, seja inápito para informar nossa experiência física, como observa o Louis de Bourguet. Os analistas que fizeram variar quase ao infinito os espaços abstratos não podiam imaginar que a física usaria as suas contribuições. Curiosamente, as ferramentas matemáticas são quase sempre fojadas antes que se conheça um emprego para elas. Foi o caso da teoria da curva de Riemann, das matrizes de Hermann, dos grupos de Galois. Talvez seja esse um argumento para o valor indutivo da matemática. Encontra-se algo similar nos físicos, que há dez anos, trabalhando com a física quântica, manipularam sem perceber inumeráveis espaços abstratos, como observa Jean-Louis de Tuch. Cita As teorias físicas que se desenvolveram sucessivamente desde o nascimento da mecânica ondulatória sempre precisaram usar novos espaços. Nota da tradução, Jean-Louis de Tuch. Conforme já citado, página 10. Pode-se quase dizer nova teoria, novo espaço. A física moderna tem um estranho desejo, uma insaciável necessidade de geometrias. O fato de que os matemáticos e físicos, uns a partir do pensamento puro, outros a partir da experiência, se tenham encontrado diante de uma mesma necessidade espiritual, traz para a tese do matematismo um argumento que, por ser de ordem histórica, não é desprovido de valor. Esse encontro deve ser o sinal de uma necessidade mais profunda. Nele se vê a prova de que a constituição de um espaço físico próprio para dar conta da experiência não pode correr sem o estabelecimento de princípios hierárquicos que se escalonam racionalmente. Um espaço resulta do balanço do que se pode rejeitar e do que se deve reter da experiência. Uma segunda consequência mais oculta é que os temas da abstração são adequados para fornecer quadros de realização. Um espaço abstrato é uma hipótese plausível para organizar uma experiência. É uma tentação racional de experimentar. Esse caráter essencialmente misturado da constituição de um espaço físico não escapou a Poincaré. Poincaré é o que lembra Detouches ao fixar, além disso, a importância da ideia construtiva. Cita, como se vê nos trabalhos de Poincaré, nem a experiência nem os sentidos bastam para fixar completamente um espaço, nem mesmo sua topologia. Para fixar um espaço físico, é preciso, antes de tudo, haver uma ideia teórica. É ela que conduz a escolha de um espaço de nossos sentidos e nossa experiência só pode aceitar ou rejeitar. Nota da tradução, Chalou-Ri de Tours, La notion de espace physique en logique et expérience, Paris, Réal, 1936, p. 34. Fim da citação. Será necessário destacar o aspecto profundo, primordial, dessa ideia teórica que organiza o espaço? Ela se insere com a fórmula mágica que comanda uma física matemática, de modo que a física matemática se torne geométrica em todos os sentidos do termo. Para bem apreciar esse aspecto fundamental, basta comparar as ideias teóricas que organizam o espaço de uma teoria física com umas antigas hipóteses científicas do século XIX, quase sempre muito matemáticas, mas que funcionavam, por assim dizer, acima do real. O real ficava sem discussão e enraizado no espaço comum. Portanto, as construções físicas matemáticas contemporâneas são da base matemática até o ápice, muito mais homogêneas. As diferentes regiões da experiência concretizadas em um espaço que lhe é próprio constituem verdadeiros domínios matemáticos bem definidos, corpos de explicação bem determinados. Assim, a nosso ver, o plano matemático correspondente a um tipo particular da experiência é mais que uma hipótese figurativa, mais que um meio de expressão. Mas vamos tentar ser mais precisos e mostrar como o pensamento abstrato entra em contato com a experiência, como se constitui o que talvez se possa chamar um espaço abstrato concreto. Vamos estudar o pensamento abstrato no momento em que ele consegue incorporar um dado físico, sem nada perder seu valor axiomático. É, na verdade, em nossa opinião, um momento dramático para a alma racional. Para efetuar esse estudo, tentaremos apresentar várias lições filosóficas que estão implícitas na profunda concepção chamada por Jean-Louis de Toulouse de espaço corpuscular. Item 4. Distingue-se dois momentos decisivos na constituição desse espaço corpuscular. Primeiro, a determinação dos elementos. Em seguida, a relação desses elementos entre si. As duas operações vão ser muitíssimo simples. Para o primeiro ponto, de acordo com a ideia teórica essencial do atomismo, os elementos serão corpusculos indivisíveis. Como são elementos indivisíveis, não há interesse em considerá-los como conjuntos. Podem ser representados por pontos como na antiga intuição de Boscovitch. Esses pontos representativos dos corpusculos serão sujeitos às leis da mecânica ondulatória, a qual dará as distribuições prováveis deles em função do tempo. É claro que se admitirá o axioma da impermetrabilidade dos corpusculos, que será expresso de forma simples. Dois corpusculos não podem estar ao mesmo tempo em um mesmo ponto. Mas as considerações desenvolvidas por Jean-Louis de Tours trazem as mais belas sugestões filosóficas na segunda parte da axiomática que fundamenta o espaço corpuscular, onde intervém a definição exata da vizinhança escolhida. Antes de indicar esse postulado de vizinhança específica, faremos algumas observações sobre as consequências filosóficas da incorporação desta noção de análise matemática na física nova. Essas consequências talvez fiquem mais claras se opusermos o tema da distância que exige mensuração ao tema puramente topológico da vizinhança. Nas doutrinas relativistas, as tentativas diversas se apresentavam com a definição de noção de distância, conforme a definição de distância escolhida. Constituía-se um espaço euclidiano como na relatividade especial, ou um espaço riemniano como na relatividade geral. A medida espacial era a experiência física fundamental. O espaço físico só era definido na proporção em que se sabia medir. Era possível trazer novos procedimentos de medida. Era, sobretudo, possível aperfeiçoar as medidas. O espaço permanecia sempre como um objeto a medir. Quando é reduzida a sua mais simples expressão, a noção de vizinhança pode ser distinguida da noção de distância. Com a simples vizinhança, parece que se chega a um princípio mais profundo, menos derivado que a distância. Tudo bem considerado, parece também que a experiência pouco exigente que nos dá a ordem é mais geral e organicamente mais importante que a experiência mais precisa, que nos dá a distância. Sem dúvida, a distância é um excelente meio para precisar a ordem, mas a ordem precede a grandeza e pode ser estudada sem preocupação com as distâncias. Precisamente, a noção de vizinhança realiza a noção de ordem, fazendo sistematicamente a abstração da distância. As diversas físicas que podem surgir de acordo com as escolhas do axioma de vizinhança, já não se apresentarão como doutrinas de mensuração, mas como doutrinas de ordenação, como descrições estritamente topológicas. Portanto, pode ser pensada uma física da ordem pura. Naturalmente, partindo de postulados de vizinhança, deve-se chegar a uma definição da distância, já que a distância corresponde a um conceito indispensável para a macrofísica. Mas essa definição já não será primitiva, será feita como uma função mais ou menos rigorosa da vizinhança. Tal distância será sujeita à imprecisão, à hesitação, mais ou menos como a densidade de uma população por quilômetro quadrado, que é, na macrodemografia, uma noção derivada da função de vizinhança real. Ao estudar essa comparação, logo se percebe que um enquadramento geométrico implicando distâncias bem definidas pode ser estabelecido sobre noções puramente ordinais, sem referência a distâncias efetivas. A demografia não se preocupa com a distância efetiva, que separa em um dado momento os membros de uma mesma família reunidos em torno de uma mesma mesa. Basta saber que estão próximos, que fazem parte de uma mesma molécula social, para que sejam contados nas estatísticas. Ficamos deliberadamente no terreno das generalidades filosóficas ao opor às noções de distância e vizinhança, pois julgamos que essas generalidades bastam para compreender o alcance das críticas que a ciência nova faz contra a noção de um determinismo absoluto. Parece-nos evidente que uma física que já não está sujeita a uma métrica inicial se libere desde o princípio desse determinismo quantitativo que constituía a característica dominante das físicas pré-quânticas, fossem elas leutonianas ou einsteinianas. Mas, uma vez eliminadas ou cercadas desse determinismo quantitativo, permanece o lugar para uma espécie de determinismo da ordem, da vizinhança, que poderia servir como conceito intermediário apropriado para conciliar entre o determinismo e o indeterminismo a discussão que agita a filosofia científica contemporânea. A ordem e a vizinhança são bem determinadas, como uma ordem e uma vizinhança podem ser determinadas, quando se abstraem grandezas e distâncias. Mas, se tirarmos medidas desse real cujas leis fundamentais e estáveis são simplesmente leis de vizinhança, poderá haver imprecisão no resultado da medida das grandezas medidas em determinismo quantitativo, embora as leis de vizinhança funcionem sem falhar determinismo ordinal. Sem ir mais fundo nessa ótica filosófica, vejamos a definição de vizinhança escolhida por Jean-Louis Detourge como base do espaço corpuscular. Dois corpusculos serão chamados vizinhos se estiverem nas mesmas condições que dois elementos de um núcleo de hélio. Detourge logo acrescenta, isso não é indispensável, mas satisfaz os princípios, o princípio segundo o qual os elementos físicos, enfim... Desculpe, vou reler. Isso não é indispensável, mas satisfaz o princípio segundo o qual as vizinhanças devem ser escolhidas em relação com os elementos físicos. Nota da tradução. Jean-Louis Detourge, conforme já citado, página 39. Enfim, condição suplementar que também não é indispensável. Supõe-se que só há um número infinito ou finito de corpusculos na vizinhança, de um dado corpusculo. Essa limitação é muito importante, pois destrói axiomaticamente, isso é, radicalmente, a riqueza inesgotável do infinitamente pequeno. Ela dá a base descontínua da constituição geométrica do real uma particular nitidez. A concisão da linguagem científica não pode ou não deve nos ocultar a extrema importância filosófica de tal método na escolha dos postulados da física matemática. Aqui se encontra o germe de um pensamento verdadeiramente novo, que assinala o novo espírito científico. De fato, o método de Detourge consegue, ao mesmo tempo, preservar a liberdade que deve guiar a escolha dos axiomas em uma organização do pensamento abstrato e a necessidade de fundamentar uma física matemática em base experimental. Antigamente, parecia haver uma oposição metafísica entre uma formação axiomática e uma formação experimental da ciência, entre uma convenção e uma experiência, entre uma definição de palavra e uma definição de coisa. E eis que nos propõe uma definição fundamental que pode ser chamada ao mesmo tempo de axiomática e de experimental. Como se conseguiria expressar melhor o caráter essencialmente abstrato concreto do novo espírito científico? Como mostrar melhor a nova marcha do espírito em um eixo que vai do abstrato ao concreto? Como caracterizar melhor essa síntese a priori, síntese bivalente que concretiza convenções ao mesmo tempo que racionaliza a experiência? Naturalmente, um espaço discreto como o espaço corpuscular proposto por Detourge deve permitir, por meio de certas hipóteses, que se encontram no mundo euclidiano em escala macroscópica. Sem ir muito longe no desenvolvimento dessa tarefa, podem ser encontrados alguns exemplos de construções similares. Será assim possível ver em um artigo do jornal The Physique, julho de 1934, por qual via totalmente axiomática e abstrata Jean-Louis Detourge propôs a existência do corpo sólido perfeito aproximado de... é... do corpo elástico aproximado de ele, do fluido aproximado de ele. As definições que servem de base são escolhidas de acordo com os princípios da microfísica. São definições de pontos que não supõem nenhuma continuidade inicialmente dada, não supõem nem mesmo a continuidade do tempo. Por exemplo, a definição do centro de gravidade de um sistema de pontos materiais só terá validade para os instantes necessariamente separados em que os pontos serão localizados. isto é, os instantes em que se conhecerá a localização. O centro de gravidade de tal sistema não será um ponto verdadeiramente real, seja qual for a sua importância experimental. Será, como afirma, com pertinência Detourge um ponto aleatório. Quem se basear em tal definição fica privado desde o início de toda permanência, toda constância, toda forma a priori, todo determinismo. O esforço se limitará a preparar um corpo de definições e de postulados, cuja única coerência será a coerência racional. Aí está a recompensa desse ascetismo da intuição. Se foi alogrado erradicar no limiar da construção científica todas as intuições particulares, será possível classificar corretamente todas as particularidades da intuição sensível. O matemático captou o real na sua fonte como uma soma orgânica de possibilidades. A partir de agora vai fazer à vontade variando certas condições de ordem essencialmente matemáticas, o sólido perfeito, o sólido elástico, o fluido. Já não precisa se instruir de maneira contingente no decurso de uma exploração com mais ou menos chances. Ele possui a chave da organização necessária de todas as contingências do real. De fato, os trabalhos de Jean-Louis de Touche realizam uma espécie de panotologia abstrata. Em sua tese, ele reúne num único conjunto coerente os princípios de uma mecânica pontual geral e depois os de uma mecânica ondulatória geral. Ao estudar as conexões dessas duas grandezas, organizar sonhos teóricas, Detourge chega à concepção mais geral capaz de englobar o pensamento científico da nossa época. Propõe que se chame essa concepção física geral de meta-mecânica. Outro nome lhe conviria mais se Aristóteles e todos os filósofos não tivessem tocado no assunto e não tivessem criado a palavra vaga antes de possuir a coisa exata. De fato, o sentido mais exato do termo que Jean-Louis de Touche acaba de criar é a metafísica da ciência contemporânea. Essa metafísica pode ser ampliada, aperfeiçoada, absorvida por uma construção mais geral. já não poderá ser suprimida, pois essa metafísica é uma matemática e deve gozar da perenidade do pensamento matemático. Só existe um modo de contradizê-la, parcialmente. Concluí-la. Item 5. A partir dos trabalhos da jovem escola inspirada pelo ensino e pelo exemplo de Louis de Bruguer, em particular depois da tese de Jean-Louis de Touche, deve nascer um novo ramo do pensamento humano, pois uma nova descoberta feita sobre a estrutura do espaço ou do tempo sempre provoca uma reação sobre a nossa estrutura mental. Outras descobertas enriquecem o edifício do saber sem modificar-lhe as bases. Ao contrário, tudo o que diz respeito às concepções do espaço sugere outros métodos para construir o saber. A descoberta da América só trazia para o saber humano alguns nomes de rios e de montanhas, algumas raridades geográficas como a catarata do Niágara, enfim, nenhum fato espiritual. A inferência correlativa de que a Terra era redonda alterava céu e pensamento, coração e razão. Tais alterações eram outrora tão raras que se podia falar de razão invariável. Kant, ao escrever após dois mil anos de monótonos progressos efetuados na via única do pensamento euclidiano, podia considerar de modo legítimo o quadro geométrico como uma forma a priori da sensibilidade externa. O caráter indefinido do espaço euclidiano, sua isotropia, sua uniformidade, sua indiferença ao povoamento, à possibilidade de nele deslocar os objetos sem provocar uma deformação, tudo contribuía para legitimar o emprego monótono de um mesmo quadro. Um espaço, uma experiência, uma razão. Mas, de repente, os espaços se multiplicam e as experiências se dividem. Os modos de compreender têm de se multiplicar. A razão tem de evoluir. Deve ser tentada uma revolução copernicana da abstração. Como o espírito não extrai mais o abstrato do concreto, como, ao contrário, o espírito está habilitado para formar diretamente o abstrato, ele é naturalmente levado a propor esse abstrato racional à experiência. Em suma, a produzir a experiência em novos temas abstratos. Essa produção supera muito em importância a indução mais ou menos se amplificante. Inverte o eixo do conhecimento empírico. Faz com que se substitua a fenomenologia unicamente descritiva por uma fenomenotécnica que deve reconstruir inteiramente seus fenômenos do plano encontrado pelo espírito ao afastar os parasitos, as perturbações, as misturas, as impurezas que polulam nos fenômenos brutos e desordenados. Para essas ordenações que atingem tantos elementos que retificam e acertam tantas confusões e degenerescências, não é de se estranhar que o espírito tenha necessidade de formar espaços mais complexos e mais apropriados que os espaços onde colocamos os objetos costumeiros. Depois de tal trabalho, o homo faber está liberado do espaço intuitivo onde realizava seus primeiros gestos, guiado pelo novo espírito científico, sustentado pela abstração racional, o homem que pensa está pronto para fabricar tudo até o espaço. Agradeço a companhia na leitura do livro A Experiência do Espaço na Física Contemporânea de Gastão Bachelard, produzido pela Contraponto Editora no ano de 2010. Até a próxima leitura, até a próxima obra.